Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo hoje. Como vocês estão vendo, estamos em casa. Por quê? Porque é aniversário do meu sobrinho, não poderia faltar. Não vai ser festa, mas vai ter um bolinho. Se a gente não for, ele chora, né gente? A gente também fica muito triste se não for. Então é por isso que a gente deu uma pausa lá na casa de Sandra, veio pra casa pra gente poder ir nesse compromisso, né? Que é um compromisso de todos os anos. E sem ser isso, o André também precisa tomar a segunda dose da vacina. Então não pode faltar ir lá onde a gente estava na casa de Sandra, não tem comprovante de residência. Então ele não poderia tomar a vacina lá. E a gente teve que vir pra casa pra ele não perder a chance de tomar a segunda dose dele, né? Todo cidadão tem que fazer a sua parte. Então é isso, a gente veio pra casa pra resolver essas coisas. Vamos ficar mais ou menos, acho que uns três dias aqui e vamos resolver muito mais coisas. Depois a gente vai compartilhar uma novidade aí com vocês. E a gente tem muita coisa ainda pra conversar. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Enfim, tem muita coisa acontecendo na nossa vida e a gente vai compartilhar tudo isso. Então se você gosta de ver vídeo como esse, já deixa o seu like aqui no vídeo pra gente. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o seu enenho pra receber notificações. E agora, gente, deixa eu aproveitar rapidinho essa abertura do vídeo e já começar respondendo vocês sobre muitas coisas que vocês perguntaram sobre o que a gente tá fazendo lá na casa da minha irmã. Vocês perguntaram por que a gente não fez a troca da posição do sofá e o rec. Então, onde fica o rec da minha irmã é que tem tomada, tem toda a instalação da TV, né? Já do outro lado, onde tá o sofá, não tem tomada, não tem instalação pra nada. Então minha irmã não pôde fazer essa troca por causa disso. E a gente respeitou, porque a gente não vai quebrar parede no momento pra fazer isso. O que a gente foi fazer foi uma decoração básica, né? Uma coisa mais fácil. Então a gente não foi pra fazer obra, a gente foi fazer a transformação. Outra coisa também que vocês perguntaram muito, Viviane, por que vocês não cortaram a cabeceira do quarto da Júlia? Então, gente, a gente não cortou a cabeceira do quarto da Júlia pra aparecer uma cama box, porque a minha irmã, ela vai comprar uma cama box pra Júlia em breve. Enquanto isso, a gente deu uma pintada na cabeceira pra ela ficar aguentando lá por mais tempo. E ela falou assim, Viviane, quando eu comprar uma cama box pra Júlia, eu quero dar essa cama de presente pra quem não tem. E olha que coração bom, gente. Então se a gente corta a cabeceira da cama, ela não vai poder presentear a outra pessoa, porque vai ficar uma cama assim pela metade, sabe? Então, cara, a ideia dela é super incrível. É assim como eu gosto de ajudar as pessoas, ela também tem um coração muito bom e gosta de ajudar outras pessoas. Fiquei muito feliz também que vocês gostaram muito da cabeceira do quarto de Sandra e a gente já aprontou várias coisas por lá. Eu quero mostrar tudo isso pra vocês. Então vamos começar esse vídeo, vamos lá ver o que a gente vai aprontar por aqui também e vai acompanhando por aí. Deixa seu like, não se esquece. Então vem pro vídeo. Bom, vai tomar vacina. Vai tomar vacina, acho que vai fazer uma vacina. Vai chegar em casa, compre essa de água gelada. E aí, gente, eu vou botar a porta. Se sentiu alguma coisa, eu tô no remédio pra acostumar, tá? Aperta sem estregar. Seguida vazia. Compre essa. Vocês estão pensando que é brincadeira? Não é não. Cheguei de viagem, já tô desfazendo a mala, tô guardando tudo, o que tá limpo, né? E é isso. Aquilo ali eu tirei do varal agora. O varal tá até aqui no cantinho. Eu vou forrar a cama hoje, porque essa noite a gente dormiu e não forrou, né? Mas a casa tá uma verdadeira bagunça. Muito cabelo no chão, muita coisa desorganizada. Quarto de Matheus tá ok. Ele foi pra escola, ó. E deixou a cama arrumadinha. Já o escritório eu não posso falar muita coisa, né, gente? Porque eu fiz uma bagunça aqui separando um monte de coisas rápido pra levar pra casa da minha irmã. E acabei deixando tudo bagunçado. Então essa mesinha vai vir aqui pro canto. E essas coisinhas que estão aqui no chão também vão vir aqui pro canto. Vou dar um jeitinho aqui e vai ficar tudo ok. E aí, na sala, hum, olha como é que tá ali. É bagunça geral na casa inteira, ó. Na sala também a gente forrou esses dias o sofá, né? E o tapete até saiu do lugar, olha. Ficou torto, descentralizado. O André vai arrumar tudo comigo agora, tá? E na cozinha é o seguinte, olha. Tô lavando roupa ali. Tem dois cestos ali de roupa. O André acabou de lavar a louça agora, que a gente já acabou de almoçar, né? Já passamos aqui da parte da tarde. E agora eu vou limpar tudo isso. Vou organizar essa sacola, veio de lá também da casa de Sandra com coisa dentro. E a bagunça tá geral, de verdade. Pra vocês verem que aqui não tem brincadeira, não. E como a gente viajou, a gente deixou essa bicicleta aqui, dentro de casa, né? Com medo de chuva de vento e tudo mais. E agora vamos dar um jeitão aqui, porque daqui a pouco a gente vai voltar pra casa de Sandra de novo, né? E agora eu vou arrumar tudo aqui. Não, eu vou mostrar pra vocês a fase de eu arrumando. Depois eu vou mostrar pronto. Eu vou forrar aqueles branquinhos ali que estão no cantinho. E tá tudo certo. E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. Bom, o André já deu um jeitaço na sala, gente. Olha só como é que tá limpinha. Será que ficou bom? Poxa, se ficou bom, ficou maravilhoso. Viajar com a casa assim não tem preço, né, gente? Quando a gente volta, a casa tá limpinha. Nossa, é muito gostoso. Tô deitando só. Só sentando no sofá. Exatamente. Toma um banho e sentando no sofá quando volta. Deixa eu falar pra vocês. A gente não vai colocar essa bicicleta lá fora porque o tempo ainda tá prometendo muita chuva, né? Como a gente tem medo de chuva e de vento. E ela é uma bicicleta eletrônica, né, amor? É, tem uma parte eletrônica mesmo. É, e a gente fica com medo. E sem contar também que pode ferrojar, né? Ferrojar, é a gente gastar. Exatamente. Deixa ela aqui bem. É, deixa ela aí por enquanto. Ainda mais que tem também a maresia. Então a gente vai deixar ela aqui dentro. Quando a gente voltar, a gente põe ela fora de novo. Esses dias a gente estamos sem malhar porque é muita correria. Ah, eu achei botada ali. É muita correria. Então não tá dando pra fazer exercício físico, a não ser caminhar, né, amor? É. Caminhar. E trabalhar. E trabalhar lá muito. Até a próxima a gente vai caminhar. É, exatamente. Vamos terminar tudo isso aqui e vamos caminhar ainda hoje. Deixa eu mostrar pra vocês pra cá, ó. Ó, tem uma baguncinha aqui no meio do caminho. Eu tirei roupa da cama. Vocês também jogam no chão, gente. Acabei de jogar no chão agora. Mas o quarto tá limpo. É, aqui eu já tô separando coisas que eu vou levar pra cá de Sandra. Inclusive tô levando mais vinil. Deixa eu descender essa luz aqui, ó. Então aqui eu tô levando mais vinil pra terminar lá. Porque tem muitas coisas que ainda não consegui terminar. E tô levando o quadro. Lembra do quadro que eu falei? Ó. O quadro que eu falei que ia colocar no quadro de Júlia. É esse aqui, ó. Como vai ficar bonito, ó. Ai, é lindo demais. Nossa. Aí só que o Matheus não quer mais esse quadro no quarto dele. E não tem como colocar na nossa sala, né? E também não combinaria com outro ambiente. Já que ela gosta dessas cores, né? Então a gente separou pra levar pra ela. Como vocês sabem, minha irmã vai começar a gravar. Então tô levando um dos meus tripés pra ela poder gravar usando o celular dela. Tô separando já um monte de coisa. Inclusive, gente, ó. Essa aqui ela vai amar. Essa caixinha organizadora. Tô levando duas dessa pra quê? Ela organizar aquelas coisinhas que ela tem lá debaixo do... Da pia do banheiro. Então. Aí ela vai poder colocar aqui algumas coisas, tá? Pode usar também com tampinha aberta ou com tampinha fechada. Então eu tô separando um monte de coisa. Desenfeite pra decorar a casa dela. E aqui eu tô dando um jeitão no escritório. Já guardei muita coisa que tava aqui no meio. Já organizei muita coisa. Agora eu vou pegar essa impressora. Eu vou colocar dentro do armário. O André tinha pego pra fazer uns trabalhos na sala, né? Por isso que ele colocou ali. Mas é isso. Aqui eu também já tô finalizando. O quarto de Matheus, como eu mostrei pra vocês, ele tá praticamente arrumado, né? Só vou só ajeitar essa roupa de cama. O Matheus só no curso. Foi pra escola. Da escola foi pro curso. E depois eu vim pra cá. Aí eu vou passar uma vassoura aqui, né? Ou o aspirador de pó. Passar um pano e ficar tudo certo. E aqui no meu quarto, gente. Eu já forrei a cama. De forma simples. Nem troquei a roupa de cama. Porque esse dredom tá limpo. Então eu coloquei só as coxas ali naquele canto ali. A mala tá ali já pronta, né? Então eu deixei ali no cantinho pra não ficar aqui no meio do caminho. E eu já tô finalizando aqui também, ó. Tá vendo? Vou pegar essa roupa aqui. Que é uma blusa minha. E a roupa de cama. E eu vou colocar pra lavar. Vou colocar aqui, ó. Tem bastante roupa pra lavar. Tá fazendo o quê? Ó, a gente limpou também todas as sandálias. Colocamos ali na janela. O Hulk também vai tomar banho pra subir junto com a gente, né amor? Vai limpinho pra casa de Sandra. O pessoal gostou muito que ele foi... A gente não ia deixar o cachorro aqui sozinho, né gente? Não tem nem condições. Eu vou arrumar essa baguncinha aqui ainda, ó. Ai, que paz, né? Quando vê tudo limpinho assim, ó. Tudo prontinho. Delícia. Muito bom. Deixa eu terminar aqui. Prontinho, gente. Já tá tudo arrumado. O chão já tá inspirado. Passado pano. Pra cá também tá tudo arrumado, olha. No quarto de Matheus. Aqui também já foi passado o esperador e o pano. Aqui, ó. No escritório também já dei um jeitão, ó. Não arrumei 100%, né? Mas já dei um jeitão pra não ficar tudo bagunçado. Também tá ok. As coisinhas que eu vou levar pra Sandra, eu tô deixando aqui nesse cantinho. Porque eu tirei aqui do corredor pra ficar livre. Tá? Então tá tudo arrumadinho. E aqui na sala, vocês já viram que o André já preparou e deixou tudo limpinho também, ó. Tá tudo ok. Quando a gente chegar de viagem, só tomar banho e relaxar. E aqui, ó. A gente tirou aquela tampa do carro, sabe? Pra poder a gente levar mais coisas. Então, se deixar essa tampa vai ocupar. Então a gente tirou pra ficar mais fácil. Vai deixar nesse cantinho. E a cozinha também tá ok. Olha isso. Não demos faxina aqui na cozinha, não. Na verdade, na cozinha a gente só deu uma limpada. Organizamos, guardamos toda a louça. Tem uma comidinha ali na panela que eu vou guardar daqui a pouco. Que eu fiz estrogonofe hoje pro almoço. E é isso. Tenho que voltar a minha dieta. Mas depois que eu não acabar essas coisas lá na casa de Sandra, eu vou voltar a dieta certinha de novo. Porque eu tô relaxando. Vamos caminhar? Agora. Então tá bom. Bom, agora que a casa já tá toda arrumada. Eu vou dar uma caminhada rapidinho junto com o André. E depois eu vou voltar correndo. Ainda pra editar esse vídeo pra vocês. Gente, eu tô ansia... Ó, tô lavando roupa, ó. Eu tava até falando com o André que esses dias a gente saiu totalmente da dieta. A gente não conseguiu fazer dieta na casa de Sandra, né? Porque daí eu não fiz a minha comidinha. Então eu comia a comidinha gostosa dela, né? Então quando terminar essa fase de a gente tá fazendo essa transformação lá na casa da minha irmã, eu quero começar a fazer minha dieta de novo. Começar a ir pra academia. Começar a caminhar. Mas, gente, eu tô com um mix de sensações tão diferente que eu tenho... Assim, eu tô... Eu tô meio que atordoada, sabe? Então eu não tô muito focada nessa parte, não. Mas eu vou voltar a focar de novo. Eu tô ansiosa pra contar pra vocês. Mas a gente não... A gente... Enfim, a gente tem muita coisa pra contar pra vocês que tá acontecendo, né? Então vocês vão acompanhando aí como eu já falei, né? Eu acho que eu vou tentar colocar uma sequência de três vídeos. Como não teve vídeo segunda e não teve vídeo ontem, eu vou tentar colocar vídeos seguidos pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Mas é isso. A gente tá dando um passo muito importante na nossa vida. A gente quer compartilhar tudo isso com vocês. Porque vocês, aqui pra gente, são como nossa família, né? Aqui na internet, onde a gente compartilha toda a nossa vida com vocês. E por que a gente não vai contar isso que é tão importante pra gente, né? Então é isso. Vocês vão acompanhando alguma coisa mais que a gente vai dividir com vocês hoje, enfim. Mas amanhã vai ter um vídeo bacana e depois outro e depois outro. Enfim, vai acompanhando. Gente do céu, acabei de ligar o computador agora pra atualizar, responder e-mails, fazer muita coisa. E o que é que aconteceu, amor, quando eu entrei no canal? Dois milhões de inscritos. Dois milhões de inscritos, gente. Muito obrigada pelo carinho. Vocês são incríveis. A gente ficou muito feliz, de verdade. Nossa, foi uma notícia maravilhosa, né, amor? Foi um susto, né? E entrar no canal e dois milhões, gente. Somos dois milhões, todos nós. Não é só a gente, porque a gente não é nada sem vocês. Então muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada a confiança de vocês no nosso trabalho. Muito obrigada vocês assistirem o nosso trabalho, gostar e reproduzir muita coisa na casa de vocês também. Muito obrigada que a gente tenha sido útil pra vocês, que as nossas dicas tenham sido úteis pra vocês. As nossas transformações têm sido bacanas pra vocês também. A gente fica muito feliz, de verdade. Uma outra coisa também que a gente quer muito agradecer. O que, amor? O prêmio de influenciador digital. De 2021. Ganhamos. É um trabalho sozinha, né, gente? Não ganhei sozinha. Eu ganhei junto com o André. Ganhei junto com vocês, gente. Muito obrigada. A gente ficou sem graça, né, amor? De pedir voto. A gente não quis pedir voto a vocês. Então a gente não pediu em... Foi natural, né? Natural, exatamente. A gente não pediu em rede social nenhuma voto. Mesmo assim, vocês foram lá e acreditaram o nosso trabalho. Votaram na gente, gente. Muito obrigada pelo carinho. Como eu falo, sem vocês a gente não é nada, né? Então todo mundo precisa de uma outra pessoa pra seguir em frente, né, amor? Um ajudando o outro. Ah, um ajudando o outro, gente. Muito obrigada pelo carinho de verdade. Obrigada. Que Deus abençoe vocês o tempo todo. E é isso. Coração pra todos vocês. Bom, gente, então o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça que a transformação ainda do quarto de santa ainda vai acontecer. A gente só precisou vir pra casa pra esse cidadão aqui tomar a vacina dele. Pra gente vir também no aniversário do Tiago. E é isso, gente. Olha, a gente tem muita novidade pra contar pra vocês. Muito boa. Aconteceu tanta coisa esses dias, né? Nossa, três dias. A gente tem muita coisa pra contar. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Então vai aí, ó, torcendo. Vai esperando aí o próximo vídeo. Não deixando esse like. Exatamente. Deixa muito like. Hoje o vídeo foi curto. Só pra poder atualizar vocês. E vocês entenderem o que tá acontecendo por aqui. Porque segunda-feira não teve vídeo. E também não coloquei vídeo na terça-feira. Hoje eu tô colocando esse vídeo curto. Só pra vocês ficarem atualizados do que vai acontecer amanhã. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra receber notificações. Beijo, beijo, beijo. Coração pra todo mundo. Isso. Uhul. Uhul.